Música Esse ano nós estamos abrindo com uma programação muito especial, quer dizer, que são 14 filmes, 14 longas metragens que são finalistas do grande prêmio do cinema brasileiro 2017. Estudantes de diversos cursos foram prestigiar o evento. Qualquer tipo ou espaço que divulgue a arte, que estabeleça uma possibilidade de dialogação de arte é válido. Apesar de uma programação mista, grande parte dos filmes eram produções brasileiras. A gente tem um costume muito grande de ir atrás dos grandes filmes hollywoodianos e é super interessante a gente poder compreender essa cultura, porque cinema é entender o nosso DNA. Música 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 Música